Então deu aquela paralisada travadona, véi. O que aconteceu? Lascou tudo. Tive que reiniciar o jogo. Segunda vez que acontece isso, véi. Trava a imagem, aí você tem que fechar o jogo. Agora foi pra... Tem um cara lá no três andares também. Lá no vermelho. Eles estão por aí? Mas ainda deve ter crachado também, véi. Deu muito ruim, véi. Vamos ficar marcando aqui. Vamos ver se ele já era. Fudeu, mano. Sozinho não vai dar não. Vou ter que pegar outro lugar pra mim. Vou dar a volta. Vamos lá. Barney, não vai não, não vai não, Barney, tem alguém ali que matou o Dinho, eu tô dando a volta, cuidado, cuidado, tem alguém aí? Ai meu Deus, ele tá na casinha, eu vou tentar pegar ele e costa, eu vou ficar aqui na, não sei se é o time inteiro, não, não, ele tá aí, ele tá aí! Marquei onde ele tava, ele já sabe que eu tô aqui, vou pegar ele e corta, tá no silêncio, não, ele tá luteando, comunicação de equipe incrível, impecável, mas tem mais, tem mais, não sei se os outros tão lá na frente, essas tão lá na frente, calma, 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 não vai não, Vai no luxo não, vamos dar a volta. Eu só preciso, não, é isso, eu só queria passar lá pra você, eu preciso de uma mira, velho, jogar assim, mira é... Vai lá? Cara, eu vou marcar então, você vai lá, eu vou dar uma fumacinha ali pra frente. Eu vou pegar uma mira aí, eu tenho tempo. Vou dar uma fumacinha lá, você pega lá, eu tento pegar as coisas do Dinho também, vai nós dois lá, viu? Caralho, garrafa tá tudo rapidão, o cara tava bem ali. Vamos tentar pegar as coisas do Dinho também. Nossa, cadê a minha mira, minha mira, minha mira, minha mira, minha mira, minha mira, minha mira. Caralho, tá peguei um 4 roxo. Meu Deus, pega, 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 vou pegar essa batida do 6. Pega a capa, pega outra M4 também. Rap, rap, rap. Pega esse estilo em campo. Jogar M4 no copo já, pera aí. Peguei a mochila roxa. Tem mais M4 aí, viu? A mochila 10 é do... Pega a mochila 3, eu vou pegar a mochila 3 pra carregar mais coisa. É isso, não tem mochila 3, só tinha uma. A gente tem que fugir, mano. Pega essas furinhas rápido. Mas o cara tá tritando lá pra cima. Eu peguei... Eu queria pegar essa cama, sacando ele. Tem uma bota leveza, ó. Pega essa bota roxa aí. Obrigado. Vambora, vambora, vambora só. Vambora só. Se você quiser soltar uma arma, pegar outra. Depois eu passo uma arma pra você. Vamos pra extração, vai. Só corre. Só corre, só corre. Nossa, eu tô sem bola de M4. Vai, só corre, eu te faço. Vai, só corre. Corre e depois nem veja isso aí. Eu acho que tinha um cara dormindo ali. O Dinho matou um cara dormindo ali, eu acho. Não sei, mano. Agora eu tô cooperando o Dinho. Não, porque ele foi ali e aí o cara já matou ele. Eu não vi, mano. Eu acho que ele deve ter matado alguém ali. O amigo desse cara, entendeu? Mano, e o pior sabe o que foi? Eu demorei pra começar a me mover. Porque o meu jogo deu uma boa coisa de memória, velho. Meu jogo também travou. Ele ficou parado lá no... Sabe lá onde a gente tava na... Aí na hora que eu... Tinha que fechar o jogo. Já aconteceu duas vezes. Abrir... Entendeu? Nossa, mas isso deu muito bom. O cara tinha uma bota dregler mesmo em primeiro lugar, velho. Cara, vai ter que arriscar passando essa água aí, velho. Nossa, eu tô muito rápido. Põe, fi. Essa bota aí é boa, velho. Ainda é botinha 3. Eu não vou arriscar passar pela água, não, velho. Deixa aqui, ó. Eu vou passar as munição pra você aqui, ó. Sabe por quê? Pode dar muito ruim nessa água aí. Ok, pega aqui, ó. Ah, então eu vou deixar no cofre. Pega aqui, ó. Pega a munição aqui. Nossa, organização automática, velho. Nunca peguei... Pega as munições. Pega as munições. Vamos vazar, velho. É, realmente o cara tava muito bem. O cara tá passando ali. A gente vê alguém, a gente tem que só fugir, velho. Acho que o dia matou o amigo dele, velho. Aí não deu, mano. Aí não deu pra mim salvar ele. Tinha o seu sacrifício, não foi igual. É, eu tive que dar a volta, mano. Mas ainda não se traiu ainda não, viu? Por quanta vitória do ano? Não sei. Agora é só marcar a extração no... E se pá, a gente pega... 3 andar, né? Ou não? Não, não. Vambora, né? Vambora. A gente tem que pegar aqui... Não, eu tô dizendo... Lá naquele prédio lá de admin, extraí lá. Pra abrir já já. Eu tenho... Ah, não tenho smoke, não. Eu tenho radar. Nossa, assim por radarzinho não dá pra vender muito bom, mano. Você pegou os coletes dele lá, né? Meu Deus, essa M4 tá aqui... Mano, essa M4 aqui tava full, velho. Você pegou lá, né? Os coletes, né? Você pegou a roxa, eu peguei a azul. Ah, eu vou passar pra você aqui. Fica preto. A roxa? É, eu joguei no cofre aqui só pra guardar. Tem uma K aqui também boa. 10%. Oito. Mano, a... A M4 tava com... Mano, é muita coisa aqui. Meu Deus, velho. Você tá com a segunda arma de pau. É a Stomp? Que que é? Eu vou passar pra vocês. É, eu tô de... Eu tô com Stomp. Você solta a Stomp e pega a arma, entendeu? Eu levo a Stomp. Só pra gente. Eu jogo essa outra aqui no cofre. Tem que ficar muito esperto, que eu pode ter cara pra cá, velho. Era chinesinho, velho. Ah, gente. Vai lá pra Dimin. Peguei ele moscando ali, velho. Ana, vai lá pra Dimin. É o lugar mais safe. Não vamos aqui, não. Eu p... Não, eu pensei que ia na... O Spawn ia nascer aqui. Entende? Ou aqui. Ou extração. Tem extração que é pra cá. Ah, mas essas extraçãozinhas aí é frio. A gente tá foda. Sim, velho. Eu já morri muitas vezes naquela extração pro cara daqui, ó. Hum, os caras... Pai, não vai ter ninguém extraindo aqui com nós. O perigo é os caras que já tá aqui, entendeu? Mas eles já devem ter saído daqui, já. Oh, Deus. Tomara que sim. Não, pelo menos eu não tô ouvindo, não. Ah lá, eles estão lá. Não vai vir ali, você viu? Só corre. Só continua com ele. Eu não vi, não. Eu não vi, não. Eu não vi, nem quer ver. Eu ouvi. Vai faltar quanto pra abrir? Já abriu, já. É só alegria. É? Eu tô olhando com um alt pra trás pra ver se... É, não. Não vai ter ninguém aqui, não. Fica só. A não ser que os carinha... Ficou mais um livre daquele time lá. Não sei não, gente. Ou ele tava de... Ou ele tava de cápsula, né? Vem aqui. Eu vou passar tudo pra você, ó. Pega aí. Calma. Eu tenho que sair... Eu tenho que sair... Pega essa mochila 3. Pega essa mochila 3 aí. Cadê mochila 3? Joga a mochila 2. Pera aí. Pera aí. Aí você já pega mais coisa. Tá vendo? Pega tudo pra você aí. Tudo seu. Calma. Eu vou pegar... Pega esse aqui. Me leva uma cara. Não. Pega tudo que você puder aí. Aí que sobrar eu levo. É isso. Pronto, pronto. Pode pegar. O mais tem é seu. Que não conseguiu. Vambora. Só. Você veste aí. Veste os equipamentos aí. Vambora. Extraí com sucesso. Nossa. Ele ficou muito cheio. É, mas fica se meio avimentando aí. Porque eu não tenho fumaça não. Nem é bom jogar fumaça pra não fazer barulho aqui. Vai dar uns 100k de loot pra você aí. Tenho certeza. 100 mil de saque. Nossa. 100k é pouco eu acho. Vai dar um milhão fi. Pra quem tava falido. Nossa. Essa foi a partida. Nossa. Deu um novo recorde. Deixa eu ver. Já fala aí quanto que deu. 77 mil. Isso aí. Dá um joinha pro Jimmy. Meu Deus. Esse não. Literalmente. Literalmente. Esse foi o maior loot que eu consegui pegar. Rapaz. Eu achei que dá tudo errado. Eu vou devolver a mochila 3 dele. Cadê ele né? A mochila 3. Eu achei que mandou um praia lá. Vamos passar bem na agora. Beleza. Pronto. É devolver a mochila 3.